É isso aí, galera. Mais uma vez, bem-vindos ao nosso podcast do Dash Dinheiro Digital. Hoje estou aqui de novo com o Diego da Globo Money Trading e vamos conversar sobre o Segwit2x, o próximo fork do Bitcoin que está se aproximando. Tudo bem, Diego? Tudo bem, Rodrigo? Tudo bem, pessoal? Vamos falar sobre esse assunto aí super delicado de novo, mais um drama vindo para o Bitcoin. Bom, então, em palavras rápidas, o que está acontecendo e qual é a solução das pessoas que têm Bitcoin? O que elas podem esperar? Vamos lá. A gente vai tentar não entrar muito na parte técnica disso. Vamos falar só sobre as consequências mais palpáveis para o usuário do dia a dia. Basicamente, está planejado aí na rede, num bloco específico, vai ter mais uma divisão. Uma parte dos mineradores está rodando um software que vai sair do consenso atual, das regras atuais que o Bitcoin aceita. Então, a gente acabou de ter o fork do Bitcoin Cash, que começou inicialmente agora com blocos de até 8 MB. A regra do Bitcoin Cash é essa, não é tão limitada quanto a do Bitcoin normal, que tradicionalmente tem blocos de até 1 MB. O que acontece é que teve uma separação entre as ideias das pessoas que apoiam e desenvolvem o Bitcoin. E aí, umas pessoas acham que o caminho para a evolução dele, para a escalabilidade, para ele poder atender mais gente no futuro, é um caminho. As pessoas acharam que é outro caminho e o que a gente está vendo agora é justamente a divisão dessas ideias. Eu acho que cada fork do Bitcoin está seguindo uma proposta de frente para o futuro, a capacidade da rede. E deixa eu te perguntar, eu estou aqui com a página aberta aqui, onde tem o Bitcoin, blockchain, que está explicando um pouquinho do Halvin também, a contagem de blocos, uma informação um pouco mais técnica. Mas muito dessa discussão, dessa briga, se começou porque quem tem um grande interesse em não mudar eram os mineradores em massa por causa das taxas embutidas nessas transações. Como é que está essa discussão? Isso. Inicialmente, tem uma questão política muito forte também. O grande problema atual do Bitcoin é que nem todas as decisões estão sendo tomadas para o benefício da rede e da proposta de Bitcoin e da ideia de criar um novo dinheiro. Uma parte dessas propostas também envolve uma decisão política, não política no sentido de política do país, mas política no sentido de ter politicagem por trás. A decisão acaba envolvendo outros interesses. Tem interesse em que as taxas sejam mais altas, mas eles também têm interesse em ter mais domínio sobre a rede, em tomar as decisões da rede, que atualmente eles não conseguem. Então, além deles quererem, em certa parte, travar um pouco essa futura escalabilidade, os mineradores foram super contra o Segwitch. O pessoal sinalizar apoio ao Segwitch não aconteceu, acabou agora ativando meio que de forma forçada. O pessoal deu uma forçada de barra e aí conseguiu forçar os mineradores a irem para isso, que eles iam acabar perdendo dinheiro se não fizessem. Eles não tiveram escolha, mas os mineradores não só não queriam que o Segwitch fosse ativado, porque ele vai proporcionar transações fora da rede Bitcoin principal, que eles chamam de sidechain. A gente vai ter transações que não vão ser lançadas na blockchain, mas que vão ter a mesma segurança e tudo mais, mas que vão contar com opções de uma velocidade muito maior, taxas muito menores. A gente vai poder desenvolver novos recursos em cima do Bitcoin com essas sidechains, e o Segwitch proporciona isso. O Segwitch não é isso, mas é a alteração no Bitcoin que proporciona isso. E os mineradores não só não queriam essa ativação, como queriam ter mais poder, porque você pode ver que dessa vez eles foram compelidos, foram forçados a ativar o Segwitch contra a vontade deles. Então eles não têm um poder muito grande na rede Bitcoin atualmente. E aí esses forks também fazem com que o poder de decisão mude de mãos. No caso do Bitcoin Cash, o desenvolvimento já foi para outras mãos, foi para a via BTC. No caso do Segwitch 2X, também está indo para a galera do acordo de Nova York, que eles chamam que é um conjunto de signatários de um acordo que fizeram entre diversas mineradoras, diversos desenvolvedores de software, e que desenvolvem inclusive software de carteira. Não é totalmente homogêneo, não foram todos que apoiaram, mas uma grande parte assinou esse acordo e o desenvolvimento dessa versão do Bitcoin vai para um novo grupo de desenvolvedores. Então, além da decisão da questão das taxas mesmo, de como vai acontecer a evolução futura do Bitcoin, tem também a vontade de ganhar o poder de controle sobre o software do Bitcoin, que acaba ocasionando nessa vontade aí, né? O pessoal não só ficou impaciente com essa indecisão toda que aconteceu na solução de escala, como também quis controlar um pouco mais, ganhar um pouco mais de poder na rede Bitcoin. Então o Segwitch 2X é mais uma versão disso aí, para mais um grupo tentar virar o grupo dominante, e dessa vez inclusive parece que pode ser que aconteça. Ou seja, só para o pessoal também entender, né? O que a gente está falando dos mineradores não é aquele cara que está minerando ali com uma máquina em casa, com duas máquinas, né? Isso daí são empresas que têm literalmente galpões que estão minerando de 5 mil a 15 mil placas de vídeo simultaneamente. É, a fabricante, né, do Abitman, anti-shedas, anti-miners, né, que são as mais, as máquinas mais potentes que mineram o Bitcoin, ela tem uma mineradora própria dela, né, engraçado isso, o fabricante do hardware de mineração tem uma mineradora, e é uma das maiores do mundo. Então, eu não lembro exatamente o número, mas são, assim, dezenas de milhares de máquinas minerando, máquinas especializadas, né, essas anti-miners minerando, e, além dela, tem diversos outros grandes grupos que têm um poder de mineração totalmente inviável para um grupo de pessoas normais. São pessoas que investiram milhões na construção disso e vivem disso, né, ganham milhões aí. Diariamente, as pessoas conseguem recompensas aí, não sei se chega a milhões, algumas talvez consigam, mas são, assim, dezenas de milhares, centenas de milhares de dólares por dia que essas máquinas geram para esses investidores. Então, eles têm todo o interesse em manter o controle sobre a rede, em manter as taxas altas, esse tipo de coisa. E isso tudo também vai contra o white paper que o Satoshi Nakamoto escreveu, que, inclusive, passa a não ser mais uma DAO, né, uma decentralized autonomous organization, uma organização descentralizada, porque isso está criando um grupo forte onde pessoas vão tomar decisões perante a rede e não a rede em si tomar decisões que vai levar a um consenso comum, igualitário. Sim, é um... Tem muita argumentação para os dois lados. Até no caso, por exemplo, do Bitcoin Cash, no pessoal que defende o Bitcoin Unlimited, tem várias versões que ainda não focaram, mas que têm projetos e planejamento e código escrito já. Então, cada um tem um argumento. Alguns fazem sentido até, mas é difícil você conseguir decidir ou, de alguma forma, conseguir abraçar toda essa argumentação e entender o que é interesse próprio deles e o que é argumentação verdadeira, né? Porque uma parte pode estar escondendo um interesse escuso por trás. Muita gente fala que, e realmente, quando o Satoshi colocou essa limitação de um mega, não era para ser uma limitação definitiva, o e-mail dele lá que tem disso, era para ser uma coisa temporária para evitar spam na rede, para evitar que as pessoas... Porque se a rede não tem taxa nenhuma, você pode ficar colocando um monte de besteira. No começo do Bitcoin, muita gente armazenava dados na rede, né? E para evitar isso, acabou tendo esse limite para as taxas serem altas para quem fosse fazer spam na rede, não para o usuário do dia a dia. Então, tem uma parte de argumentação que faz sentido, mas tem muita preocupação disso. Em questão de desenvolvimento, tem bastante essa parte, sem dúvida nenhuma, o time do Bitcoin Core, que é o Bitcoin atual, né? O Bitcoin de facto, é o mais sério, o que desenvolve o código com mais cautela, leva a coisa realmente a sério. Eles realmente usam o poder que eles têm, tendo consciência da responsabilidade de gerir essa rede mundial de dinheiro. enquanto que os outros times já cometeram diversas falhas um pouco sérias. Então, também levanta essa preocupação que uma falha grande numa rede dessa pode descredibilizar totalmente a ideia da criptomoeda, né? Imagina uma falha descoberta aí que permite que roubem bitcoins. Isso ia ser uma coisa que ia sair em todos os noticiários. Então, o Bitcoin ia perder valor e tudo mais. E o time do Core, sem dúvida alguma, é o que leva isso mais a sério. Então, também tem que se levar isso em conta. A questão com esse próximo fork, e o porquê ele é relevante, é que parece que a maior parte do poder de mineração está apoiando esse fork. Então, ele vai acabar virando aí a rede mais forte, entre aspas, caso realmente aconteça. Ele está planejado para três meses depois da ativação do Segwit, né? São, na verdade, 90 grupos de 144 blocos. Então, é mais ou menos 90 dias, um pouquinho mais do que isso, ou um pouquinho menos. Então, a gente fica... Vamos lá, vamos falar de umas datas aqui, então. Quando que... O que está acontecendo essa semana aqui agora, que é o dia 23 de agosto, que está para acontecer, e quando que vai ser essa próxima possibilidade do fork? Isso. Inicialmente, agora, nessa semana, dia 23, e é bem provável que realmente fique... Nesse momento que a gente está gravando aqui, faltam 301 blocos para isso acontecer. Então, seriam 3 mil minutos, mais ou menos. 300 blocos agora. Então, está planejado para o dia 23 de agosto. Aqui no Brasil, mais ou menos pelas 9 da manhã. Deve atrasar um pouquinho, porque, na verdade, como é por bloco, você não tem um horário exato. Mas tem uma previsão que é mais ou menos a cada 10 minutos um bloco. Então, a previsão é de cerca de 9, meia, 10 da manhã. Deve atrasar mais um pouquinho. Deve ser lá para as 10 e meia, 11 da manhã do dia 23 de agosto, vai ativar o SegWit. Que é essa modificação que permite que a rede ganhe novos recursos. Dentre elas, a tal da Lightning Network, tão falada aí, que vai permitir que você tenha transações instantâneas, muito mais baratas e tudo mais. É uma coisa que vai exigir muito desenvolvimento. Ainda vai levar um tempo até ser ativada. Então, não vai acontecer agora. Mas o SegWit também vai permitir que tenham mais transações nos blocos. O bloco não aumenta, mas ele vai permitir uma mudança no formato de transação. Depois dessa, a próxima data, que é a data que todo mundo tem que realmente ficar de olho e se preocupar, que é mais ou menos três meses depois, então seria agosto, setembro, outubro, novembro. O pessoal está planejando aí, planejando. A expectativa é que seja por volta do dia 16 até o dia 20 de novembro, que vai acontecer esse fork do SegWit 2X. Talvez não aconteça até lá, mas tudo indica que vai acontecer sim. Legal. E para o investidor, para o usuário que tem Bitcoin, qual que é o procedimento? O que ele deve fazer? Vende, compra, entra em pânico? Qual é a recomendação? Isso. Em geral, se você só quer manter o valor que você tem, a primeira coisa que você tem que fazer é próximo do fork, se você já não fez, lembrando sempre, exchange não é carteira, se você tem qualquer cripto em exchange para guardar a longo prazo, não faça, mova para uma carteira de verdade. Então, a primeira coisa seria tirar os que te permite o controle de chaves privadas e não mexer nos Bitcoins nesse período. Durante o fork e logo depois, se você só quer manter o seu valor, não mexe e espera para ver qual moeda realmente vai ganhar o domínio do mercado. Por exemplo, quem vendeu correndo os Bitcoins Cash perdeu uma oportunidade de ganhar um dinheiro agora que eles estão valorizando. Então, se você é holder, se você mantém os seus Bitcoins parados para poder um dia no futuro usar, só mantém ele numa carteira própria e não mexa. Se você é trader, aí vai da sua interpretação de o que vai acontecer no futuro. Se você acha que o Bitcoin 2x vai tomar o mercado, o que se recomenda é que logo depois do fork, assim que possível, você troque os seus Bitcoins, troque na exchange que suporta isso para o novo Bitcoin 2x, Bitcoin ABC, seja lá qual for o nome que eles vão dar para ele. Que isso vai maximizar o seu retorno da moeda nova enquanto ela não se valoriza. Se você acredita que essa moeda vai morrer, trocar o quanto antes essa moeda nova para o Bitcoin. E se você é um trader mas quer ficar um pouquinho cauteloso, aguarda um pouco, pega o saldo das duas moedas e assim que você decidir efetivamente qual você quer, você troca da moeda que você acha que vai morrer para a moeda que vai sobreviver e aí você vai ter um pouquinho mais. Quem fez isso com o Bitcoin Cash conseguiu ganhar talvez uns 20% a mais de Bitcoin. Muito legal. É isso aí então, galera. Mais uma conversa super legal aqui com o Diego, o trader da Global Money Trade. inclusive eu vou deixar o link da página do site e da página de contato deles no Facebook. Mais uma vez, Diego, obrigado e até o próximo programa. Falou, pessoal. Até a próxima. Quem tiver dúvida pode falar com a gente lá na página também. A gente sempre ajuda respondendo o que o pessoal precisar de auxílio qualquer com criptomoeda em geral além de compra e venda. Então, procura a gente. Falou, até logo. Você pode apoiar o nosso canal simplesmente curtindo, seguindo e também compartilhando os nossos vídeos. Siga a Dash Dinheiro Digital também no Facebook, Twitter, Instagram, o nosso podcast no SoundCloud e também no Steemit. Temos um grupo no Telegram e também no WhatsApp. A descrição está no link abaixo. Você também pode apoiar o canal Dash Dinheiro Digital financeiramente usando o código QR no final deste vídeo e não perca também os outros vídeos que temos disponível na nossa página. Mais uma vez, eu sou o Rodrigo Digital. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.